Sejam bem-vindos ao canal NB, meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no Rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 23 de setembro. Em 1930, nasce o Ray Charles. Em 1947, nasce Neil Smith, do Alice Cooper Band. Em 1949, nasce Bruce Springsteen. Em 1957, Elvis Presley lança o compacto Geralt's Rock. Em 1967, Frank Zappa e The Mothers of Invention façam estreia ao vivo. Em 1967, The Doors lança o compacto com a canção People Are Strange. Em 1974, Rob McIntosh morre ao cheirar a heroína pensando ser cocaína. Em 1978, Fornir lança o álbum Double Vision. E em 1991, Keith Stradling deixa o Guns N' Roses e é substituído por Gilby Clark. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho